Caralho moleque, vai se fuder agora aqui ó, tava aqui de boa né, aí o moleque me chamou aqui, tipo assim, irmão de uma colega minha, antigamente quando eu não trabalhava com o que eu trabalho, eu consertava uns aparelhos celulares, uns eletrônicos, tá ligado? Aí beleza, a amiga minha me chamou aqui pedindo pra consertar o celular do irmão dela, aí passou o contato do irmão dela, peguei o celular, troquei ideia com ele, arrumei o celular, entreguei ele, falou que ficou bom Porra, agora o moleque fica me mandando mensagem aqui perguntando se, oi, boa noite, tudo bem? E aí, vai fazer o que hoje? Qual a boa de hoje? Vai tomar no cu meu irmão, o moleque é viado caralho, querendo saber o que eu vou fazer hoje, vai se fuder mano, vou comer ele